Meus queridos, dando início agora a nossa revisão para a prova parcial do terceiro bimestre, tá? É a prova de ciências do sexto ano, manhã, certo? Eu fiz aqui um raio-x da prova antes da gente começar, tá bom? Então, a prova de vocês vai ter três questões sobre anatomia do sistema urinário, que é isso, é você lembrar as partes anatômicas que formam esse sistema, tá certo? É, duas questões dos componentes do sistema urinário e suas funções, tá bom? A gente vai ter que lembrar qual é a função dessa estrutura, qual é a função dessa, qual é a função dessa terceira e a última, a função da última. Então, a gente vai lembrar tanto dos nomes, quanto da fisionomia de cada uma delas, e também as suas funções, tá certo? Tem também duas questões sobre urina, sua composição e alteração, o que acontece com a urina, tá? O que contém na urina e o que acontece com ela quando, por exemplo, nós deixamos de beber água adequadamente, tá certo? O que acontece com a concentração, com a quantidade de sais, com a aparência dela. Tem uma questão sobre doenças do sistema urinário, tá? Você vai precisar citar alguns exemplos de doença e uma forma de tratamento, tá? E sobre filtração, qual é o local da filtração? Tem duas questões. Tá, então esse é Rauch's da nossa prova. A prova tem dez questõezinhas, algumas subjetivas e outras objetivas, e eu preparei aqui esse TD pra gente revisar. Acredito que o que tá aqui vai ajudar bastante você, que está em casa, a resolver essa prova, tá bom? No livro de vocês, esse assunto está no capítulo 11, das páginas 186 a 200. Tá, então vamos aqui relembrar que sistema é esse, comuns em homens e mulheres, especializado em produzir urina, especializado em filtrar o sangue, eliminar substâncias tóxicas, fazer o retorno de substâncias úteis, e assim ter como produto e resíduo final a urina, tá certo? Bem, esse aparelho é formado por esses dois órgãos aqui, equivalentes, localizados logo abaixo das costelas, na região das costas, chamados rins, tá? Então, tem o rin direito, o rin esquerdo, o rin direito sempre vai ser um pouquinho mais alto do que o esquerdo, e também um pouco maior. O tamanho deles é aproximadamente dez centímetros, tá certo? Pode haver alguma diferença discreta nos homens, né? Os rins masculinos podem ser um pouquinho maior, mas nada que diferencie muito, tanto na função quanto na própria aparência, tá bom? Então, o nosso sistema urinário é um sistema complexo, formado por quatro elementos principais. Isso visto a olho nu, tá? É uma visão que a gente consegue ter por dissecação. Quando a gente abre, quando o médico abre o ser humano, ele vai conseguir visualizar facilmente essas quatro estruturas, rin, ureté, bexiga e uretra. Então, eu vou colocar aqui do lado, digitando as funções de cada um deles, tá? Peço que vocês copiem também no caderno de vocês, que vai ajudar bastante vocês a relembrar e a fixar esse conteúdo, tá bom? Então, prestem atenção. Qual é a função dessas duas estruturas maiores do sistema urinário, que se localizam dentro do corpo, logo abaixo das costelas, que é o rin, né? Qual é a função deles dois? Os dois fazem ao mesmo tempo e a mesma coisa, que é filtrar o sangue e produzir a urina. Gente, o sangue, ele fica passando por dentro do rin constantemente. Ao mesmo tempo que o sangue circula, vocês já sabem que a circulação é um processo contínuo, tá? Então, ao mesmo tempo, o sangue passa por dentro do rin e o rin é especializado em filtrar e produzir a urina. Então, a função dessa estrutura maior e principal é filtrar e produzir a urina. O ureté é esse canalzinho que parte do rin, a partir da pelve renal, e vai chegar na bexiga. Então, a função dessa estrutura é simples, tá? Não tem função de filtração nem de produção de urina. A função dos dois ureteres é exclusivamente conduzir a urina até a bexiga. Pronto, só isso. Então, é um canalzinho bem elástico, fino, que conduz a urina até a bexiga, tá? A bexiga, que é esse órgão aqui mais embaixo, bem perto aqui, abaixo do umbigo, você já pode perceber. E você sabe localizar bem a bexiga, você sente a localização quando ela está cheia, porque o nosso corpo nos dá essa sensibilidade. Esse órgão aqui embaixo, que é conectado aos ureteres, certo? Ele tem uma função importantíssima, que é a de armazenar temporariamente a urina produzida. Produzida e pronta para ser eliminada. Produzida e pronta para ser eliminada. Pronto, a função da bexiga é essa, não esqueçam. Ela pode acumular até 500 ml de urina, mas quando chega a 350, o nosso corpo já nos avisa que nós precisamos liberar essa urina que está produzida, tá? Então, é um órgão sensível, delicado, relativamente simples, porém, possui aí suas complexidades, tá? Tem musculatura, ela é elástica, ela estica um pouco, tá? Mas a função primordial dela é armazenar temporariamente a urina produzida e pronta. Temporariamente, só um minuto. E por fim, a uretra. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho para vocês visualizarem a uretra. É outro canalzinho, tá? Que já liga a bexiga ao meio ambiente, certo? A uretra, a função da uretra qual é? É eliminar a urina ao meio externo. Então, a uretra, simples, também é o meio de eliminação da urina produzida para o meio ambiente, tá? A gente perde água falando, a gente perde água andando, fazendo exercício físico. Porém, nós não perdemos urina também por esses processos. A urina é um líquido diferente do suor, que precisa ser produzido pelos rins, armazenado na bexiga temporariamente, e liberado para o meio externo através da uretra, certo? Então, aqui são os quatro elementos principais do sistema urinário, sistema excretor e suas funções, tá? Essa pergunta de número um, ela vai ajudar vocês a responderem uma das questões da prova, certo? Então, vamos responder aqui essa questão, que é sobre uma das doenças que pode acontecer, uma das doenças possíveis, tá? De acontecer nos rins, certo? Que são os cálculos renais, tá? Então, a pergunta diz, onde se formam os cálculos renais nessa estrutura toda? Será que se forma no rim? Será que se forma no ureté, na bexiga ou na uretra? Vocês vão perceber agora que os cálculos renais, eles se formam no rim, tá? O ureté pode servir apenas de canal para o cálculo descer, a bexiga para armazenar e a uretra para eliminar. Mas esses cálculos renais, que são estruturas duras, que se formam pelo má funcionamento renal, pelo consumo excessivo de gordura, de sal, de alguns alimentos específicos, tá? Pode sim favorecer a presença de cálculos renais. Agora, a pergunta diz, onde se formam esses cálculos? Resposta, nos rins, tá bom? Gente, o meu teclado é pequenininho, então, quando eu clico, às vezes eu digito em duas teclas desnecessárias, tá? Então, onde se formam os cálculos renais? Nos rins. Professor, o ureté, a bexiga e a uretra, tem alguma influência sobre o cálculo renal? Não, não tem. Eles vão servir apenas para eliminar, assim como faz com a urina. Tá? Se um cálculo renal está localizado no ureté, prestem atenção, ó. O cálculo renal, ele é formado aqui, mas ele pode ter um tamanho maior do que o ureté. Quando ele vai descer, ele fica preso aqui, localizado no ureté. Certo? O que se constitui um problema grave a ser resolvido pelo médico. Tá bom? Se você tiver um cálculo renal preso nessa região, se a pessoa tiver, ela vai sentir dor, dor renal e vai correr para o médico. Então, o médico, ele vai tentar de duas formas eliminar esse cálculo. Ou pela ingestão aumentada de água, que faz com que esse cálculo vá descendo. Ou pela cirurgia de bombardeio de cálculo através de raio laser. O médico vem pela uretra do paciente, tira o cálculo, quebra o cálculo e ele desce para a urina. Tá bom? Então, a pergunta diz aqui, se um cálculo está localizado no ureté, por quais locais ele precisará passar para ser eliminado? Duas perguntas. E se não foi eliminado, o que pode acontecer com os rins? Gente, vamos lá. Se o cálculo está no ureté, ele vai seguir para ser eliminado pelos mesmos caminhos que a urina, concordam? Então, a gente vai responder essa questão da seguinte forma. Ele vai passar necessariamente pela bexiga e pela uletra. Seguindo o mesmo caminho da urina. Pronto. Questãozinha respondida. Mas, professora, se por acaso ele não foi eliminado, fica preso por alguns dias. O que pode acontecer? Se caso não seja eliminado em poucos dias, os rins poderão ter sua atividade paralisada. Até que seja, até que o problema seja resolvido. Tá certo? Então, caso ele não seja eliminado, já que o rim é um órgão que funciona a partir da produção de urina. Essa produção é constante e não para, o sangue está sempre entrando, está sempre sendo filtrado e esse órgão não dá pausas de funcionamento, caso um cálculo renal de tamanho grande fique aqui localizado, ele vai parar de produzir a urina, porque ela vai parar de escoar. É um órgão que depende do fluxo da urina, certo? E se isso demorar mais ou menos 20 dias, 20, 25 dias, o rim pode perder sua função, o que é grave, tá certo? Pode ocorrer também perda da função. Tá? Então, é um problema importantíssimo que deve ter atenção, tanto da pessoa quanto do médico, tá certo? Agora a gente vai relembrar essa estrutura aqui, ó, que é chamada de néfron, essa estrutura é a unidade filtradora dos rins, tá? Quando o sangue entra nos rins, ele não entra aleatoriamente, ele passa por canais específicos, que são esses canais aqui em amarelo, certo? E essa unidade complexa aqui é chamada de néfron. Néfron é a unidade filtradora dos rins, tá? Vamos escrever aqui, ó, unidade filtradora dos rins. Só uma analogia pra vocês perceberem o que é esse néfron. Se a escola fosse um rim, a nossa escola fosse um rim, cada néfron seria cada um de vocês, um aluno, tá certo? Então, néfron são unidades separadas que estão dentro do rim, localizadas dentro daquele órgão lá vermelho e que vão aí realizar a função de filtração, tá certo? Então, é necessário que nós relembremos cada estrutura dessa, tá? Que não é difícil não, tá bom, gente? De relembrar. A gente vai relembrar cada uma delas e ver e perceber o que acontece com o sangue, perdão, quando ele entra aqui dentro, ó. O sangue, ele passa por esses canais vermelhos, tá? A entrada de sangue aqui é constante. Então, quando ele entra aqui nessa região azul chamada de glomérulo, ele vai atravessar as paredes do glomérulo e passar por todo esse canalzinho amarelo, ó. Aí aqui ele já, já, o sangue já foi todo filtrado e aqui já é a urina final, certo? Então, a gente vai lembrar o que é cada uma dessas partes e suas funções, tá? O glomérulo, o que seria estrutura que traz o sangue, estrutura que traz o sangue para ser filtrado. Essa estrutura não dá para ver a olho nu, tá? Tem que ser com microscópio. Então, caso a gente tenha a oportunidade de um dia dissecar o rim, abrir, a gente não vai conseguir enxergar isso aqui sem fazer um tratamento adequado no rim. Que é lavar, colocar numa lâmina e colocar na microscopia, tá bom? Então, o glomérulo, essa primeira parte aqui, é por onde o sangue vai entrando e saindo constantemente, certo? Quando o sangue entra aqui, ele pula para essa região amarela, que é chamada de cápsula de Bowman. Então, qual é a função dessa cápsula de Bowman? Produzir um primeiro líquido filtrado, que ainda não é a urina, tá? Que é produzir o filtrado glomérulo lá. Ó, filtrado glomérulo lá. Filtrado produzido a partir do glomérulo, tá bom? Então, essa é a primeira parte que acontece, a primeira etapa que acontece com o sangue ao entrar dentro dessa cápsula aqui, tá certo? Então, quando o sangue entra aqui e produz o filtrado, ele imediatamente começa a escoar por esses canais, tá? Que canal é esse? O primeiro, túbulo proximal. Por que que é proximal? Está próximo da cápsula de Bowman, tá certo? E o outro túbulo é o distal, porque está distante da cápsula de Bowman. Então, esse túbulo proximal, ele faz funções que o túbulo distal não faz. Ele tem uma estrutura diferente, que acontecem aqui, fenômenos que não acontecem aqui do lado, tá bom? Então, a gente agora vai só relembrar o que acontece dentro desse túbulo proximal. Gente, o túbulo proximal, ele faz o retorno da água e dos sais para o corpo. Tá só lembrando, o nosso corpo, ele só elimina aquilo que é desagradável, aquilo que é tóxico para o corpo. Tudo que for aproveitável, o rim devolve para a gente. No caso, a água e sais são aproveitáveis. Então, é nessa região aqui que acontece o retorno para o corpo, tá bom? Então, reabsorção ou retorno de água e sais. Aqui embaixo, ó, esses tubinhos amarelos, eles vão afinando, ó. Tem aqui uma parte mais fina, chamada de alça de Henley. Essa alça de Henley, ela é especializada apenas em fazer o retorno da água. Então, aqui embaixo, nessa parte mais fininha, só passa água. Não passa sal, não passa, não retorna a glicose, não retorna proteína nem aminoácidos. Aqui, só acontece o retorno da água para o nosso corpo, tá? É por isso que a gente não desidrata tanto. Porque o rim, ele elimina substâncias tóxicas, mas ele faz com que retorne substâncias úteis, como a água. Tá? Então, esse retorno acontece a nível da alça de Henley. Henley é o sobrenome de um médico que descobriu essa alça, tá? A partir de vários exames, vários estudos. E, por fim, gente, tem o túbulo distal, que é esse túbulo aqui mais distante do glomérulo, tá? Que ele já favorece, já propicia o retorno de substâncias mais complexas, tá? De glicose, que é o açúcar do sangue. De aminoácidos, que são as unidades que formam as proteínas. Tá? De água, de novo, e de sais. Descartando as substâncias tóxicas, que são ureia, ácido úrico e amônia. Só um minuto que eu vou ajeitar aqui, tá? A nossa caixinha de texto. Então, o último processo acontece no túbulo distal. É um processo um pouco mais complexo em relação aos outros, tá? Que é onde esse túbulo aqui, ele é especializado em fazer o retorno de glicose, de aminoácidos, de água e de sais. Descartando também as substâncias tóxicas, como ureia, ácido úrico e amônia. Tá certo? Gente, outra coisa. Eu esqueci só de colocar a última estrutura, que é o ducto coletor. Então, vamos colocar aí. Ducto coletor. O que que ele faz? Ele já pega a urina pronta e elimina lá pro repé. Passa pelos cálices renais, pela pélvica e vai lá pro ureté. Então, o ducto coletor é o tubo que conduz a urina até a região externa do rim. Pronto. Aqui são as estruturas principais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e suas funções, tá? Vou só dar aqui um destaque pra não confundir vocês, tá bom? Então, vamos aqui, ó, glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo proximal, que é o túbulo aqui mais próximo do glomérulo, alça de Henle, que é a alça mais delicada aqui embaixo, ó, que fica longe dos dois, túbulo distal, ducto coletor. Então, o sangue entra pelo glomérulo, aqui, ó, cai na cápsula de Bowman, entra no túbulo proximado distal, o que entra aqui já não é mais sangue, é o chamado filtrado glomérulo lá, que é uma substância parecida com plasma, mas tem algumas diferenças, certo? Então, à medida que esse filtrado vai passando, acontecem fenômenos como retorno de água e de sais, o nosso corpo não elimina todo o sal que a gente consome, porque precisa do sal também, bem aqui embaixo, alça de Henle, que é a região onde retorna a água também, tá? E o túbulo distal, o retorno de substâncias mais numerosas, como glicose, aminoácidos, água e sais. E assim também descarta substâncias tóxicas, como ureia, ácido úrico e amônia. Tá? Então, essas substâncias aqui não podem ficar no nosso corpo, porque elas iriam causar doenças de acumulação, né? Doença da gota, toxicidade no fígado, enfim, são substâncias que devem ser eliminadas diariamente, tá certo? E por fim, o ducto coletor, que é a região que pega a urina já pronta e leva aí até o ureté, tá? Agora a gente vai ver um pouco a urina, o que que a urina revela sobre o nosso corpo, por que que é importante fazer exame de urina, tá? Quais são os componentes da urina? Gente, quando a gente bebe bastante água, ó, fica amarelo claro, mal dá pra ver. Sem cheiro, quase transparente. Quando você bebe água normal, fica amarelo, certo? No índice. Quando você, é... Perdão. Quando você falha um pouquinho em beber água, ela já vai escurecendo mais, ó, ficando o âmbar. Quando chega nessa cor, não é adequado, tá certo? Essa cor aqui de urina indica desidratação e alta concentração dos sais, tá bom? Marrom já indica a presença de algumas proteínas oriundas do fígado, como a bilirrubina. E quando tá vermelho, pode indicar a presença de sangue, o que não é um bom sinal. Na urina não deve ter proteínas e nem sangue, tá certo? Então, a composição dela é o que? Água, ó, 95% é de água, então a urina é altamente diluída. Aí tem ureia, cloro, potássio, sulfato, fosfato, creatinina, sódio, amônio, ácido úrico, cálcio e magnésio. Então, a substância em maior quantidade é a água e em menor quantidade é o magnésio, tá certo? Ó, vocês percebam que a ureia é tóxica, tem que sair numa quantidade alta. O ácido úrico é tóxico, mas ele sai em pouca quantidade. O amônio também é tóxico, que sai um pouquinho maior que o ácido úrico. São as três principais substâncias que devem ser eliminadas diariamente. As outras podem ou não ser eliminadas, tá? Alguns sais, às vezes não elimina totalmente. São substâncias relativamente úteis ao nosso corpo, tá certo? Então, descendo aqui mais embaixo, tem algumas perguntinhas sobre a urina que vocês devem relembrar pra fazer a prova de vocês, tá? Então, a terceira questão é, em caso de desidratação, o que acontece com a urina em relação à quantidade de água e à quantidade de sais dissolvidos? Então, vamos lá. O que acontece com a urina quando você passou o dia no sol jogando bola e não bebeu água suficiente? Ou quando você está na escola mesmo, assistindo aula, não leva sua garrafinha e não bebe água suficiente? O que acontece em relação à quantidade de água, pessoal? Diminui a quantidade de água. E já que diminui a água, essa urina sai com um odor mais forte, mais concentrada, e essa concentração indica o quê? Em relação à quantidade de sais dissolvidos. A concentração é um parâmetro de... Que você vai descobrir a quantidade de soluto em relação ao solvente. No caso, o solvente é a água e o soluto são os sais. Se tem pouca água, o soluto está em maior quantidade. Então, fica uma concentração maior. Então, respondam pra mim o que acontece em relação à quantidade de sais dissolvidos. Um minutinho, tá? Pra vocês responderem. Vamos lá. Se tem menos água, o soluto, ele fica aumentado, tá? O solvente diminui, o soluto fica mais concentrado. Então, a quantidade de sais dissolvidos aumenta, porque o rim produz constantemente. E aumenta, aumenta a quantidade de soluto, de sais. E, consequentemente... Consequentemente, a concentração também aumenta. Por que na urina não deve ter substâncias como glicose, aminoácidos e etc? De acordo com a composição da urina, essas substâncias não são desejáveis, tá certo? Então, gente, por que na urina não deve ter substâncias como glicose e aminoácidos? Primeiro lugar, qual é a função primordial do rim? É eliminar apenas substâncias tóxicas, certo? Então, primeira coisa, por que a função primordial dos rins é eliminar apenas substâncias tóxicas? As substâncias úteis são retornadas e reaproveitadas. Tá bom? Então, essa é a razão principal pela qual não deve existir substâncias tóxicas, substâncias como glicose e aminoácidos na urina. O glicose o nosso corpo utiliza como fonte energética e aminoácidos é a matéria-prima para produzir proteínas, certo? Proteína muscular, proteína hormonal, enfim, os aminoácidos são substâncias essenciais. Tá bom? Então, o nosso rim faz um favor maravilhoso de devolver para a gente essas duas substâncias, tá certo? E aqui vai ter uma questão sobre a hemodiálise, tá? O que é a hemodiálise e o que pode substituir a hemodiálise no tratamento de doenças renais, tá certo? O que seria, então, a hemodiálise, gente? Medida da medicina... É um método, né? É uma estratégia na medicina para tratar ou remediar doenças renais mais graves. como a insuficiência. Insuficiência renal. Lembrem-se, essas doenças, elas chegam no nosso corpo, as causas principais, né? A falta de água e a má alimentação, tá bom? Então, você pode prevenir todas as doenças quando você começa a ter bons hábitos em casa. Beber bastante água e se alimentar de maneira adequada. Uma alimentação balanceada que contenha quantidades adequadas de carboidratos, proteínas e gorduras, tá? E quando você inclui também mais frutas e verduras e menos conservantes ou corantes na alimentação. Então, refrigerante, bebida alcoólica, não é o caso de vocês, né? Mas pra vocês já conhecerem o quanto essas bebidas podem influenciar fazendo mal ao nosso corpo. Tá? Então, a hemodiálise, ela é uma estratégia da medicina para tratar ou remediar doenças renais mais graves como a insuficiência renal. Tá certo? Professora, como é, então, essa estratégia? Ela consiste em quê? Consiste em substituir em uma máquina que substitua o rim. Então, é uma máquina externa à função renal. O rim é uma máquina que conecta, que é conectada ao paciente através dos vasos maiores, do braço, do pescoço, tá? E ela faz a função do rim. O sangue do paciente sai do corpo, passa por essa máquina e retorna ao corpo filtrado. Tá? Então, é uma medida drástica, dramática, pra aí tentar remediar ou tratar doenças mais graves. Tá bom? Professora, o que seria importante, o que substituiria a hemodiálise, né? Já que é um tratamento estressante, o paciente precisa ir no hospital três vezes por semana, dependendo do estado de gravidade, passar até oito horas no hospital, sentado na cadeira, vendo o seu sangue sendo filtrado fora do corpo. Então, é uma medida muito drástica, né? Em relação das medidas que a medicina faz pra tratar esse problema. O que poderia substituir pra trazer mais conforto ao paciente, né? Se o paciente perder totalmente o rim, o que seria melhor pra tratar, né? Pode colocar aí, a inclusão no corpo de filtros biocompatíveis. Filtros pequenos que o nosso corpo não rejeite, pra substituir essa máquina de fora. Tá certo? Então, essa é a nossa revisão. Vocês, relembrando esses assuntos, vocês agora vão fechar esse vídeo e fazer a provinha de vocês em casa, tá? Você vai ler novamente com calma. Depois de terminar essa aula, você vai ler esse vídeo, vai assistir novamente o vídeo. Vou colocar o TD lá no class, tá bom? TD de revisão. E vocês depois vão fechar tudo, o computador e TD, e vão tentar fazer a prova sozinhos, tá certo? Logo, logo eu receber essa prova. Vou corrigir e dar a notinha de vocês que estão em casa, tá bom? Pois um beijo, tudo de bom e qualquer coisa estou disponível. Até mais!